Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista de hoje, que trata dessa relação entre o discurso político e a economia, afetando, impactando diversas áreas da sociedade brasileira. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo nos estúdios da TV Câmara, o Davi Fialcovi Sobrinho, ele que é professor de economia na Faculdade Dom Bosco, aqui em Porto Alegre. Também está participando conosco, aqui nos estúdios da TV Câmara, o Gustavo Moraes, também economista, professor da Escola de Negócios da PUC-RS, também aqui na Capital Gaúcha. Eu gostaria de voltar falando com o professor Gustavo, dessa questão do mercado financeiro. Muito se fala na relação com os primeiros mandatos do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de muita responsabilidade fiscal, principalmente no primeiro mandato. Muito se fala também, quando a gente lê sobre o mercado financeiro, em duas palavras, credibilidade e previsibilidade. Como os acionistas, os principais investidores, têm visto essa relação dos primeiros mandatos de Lula com o discurso atual do presidente eleito? Perfeito, Matheus. Na verdade, eu queria só refazer aqui a tua pergunta, porque não é só os principais acionistas, né? É todos os acionistas e eventualmente são até os nossos telespectadores, mesmo aqueles que têm uma poupança baixa. Eles podem investir, por exemplo, numa bolsa de valores, eles podem investir em títulos do governo. O cidadão que tem uma renda fixa no banco, ele está investindo num título do governo. O cidadão que tem um capital mínimo que seja, cem reais, mil reais, na bolsa de valores, comprando uma empresa, uma Eletrobras, através do seu FGTS, ou tem uma participação na Petrobras, algumas ações da Petrobras, ele está participando do mercado financeiro. Então, isso não é apenas algo que afete os principais, né? Mas afeta a todos nós, né? Todos nós temos alguma relação com o mercado financeiro, por mais pobres, por mais carentes que nós, eventualmente, sejamos. Então, a gente tem aqui, né, Matheus, uma relação importante, porque a estabilidade e a previsibilidade significa que a concentração, aquilo que é, de fato, um valor da empresa, fica direcionado ao planejamento e as ações que essa empresa tem. Nós tivemos vários exemplos nos últimos anos de empresas que fizeram planejamentos ruins, ou se dedicaram a mercados que não se mostraram tão prósperos, ou empresas que fizeram investimentos e os investimentos não foram investimentos de qualidade, e essas empresas foram retiradas do mercado, elas vieram a ter resultados fracos, elas vieram a ter resultados, o mais notório é que talvez seja as empresas do Henrique Batista, né, o Grupo X, foram investimentos que não se mostraram tão efetivos e, portanto, foram, né, perdendo importância dentro daquilo que é o mercado financeiro. Por outro lado, nós tivemos várias outras empresas que tiveram, né, sucesso nas suas estratégias, quem sabe as empresas do setor de educação superior, quem sabe as empresas, né, ligadas ao fornecimento de materiais para Petrobras, essas empresas estão prosperando, dentre outras várias, dentro do mercado financeiro. Então, quando se tem previsibilidade, ou quando se tem, né, a condição de programar o médio e longo prazo, o foco do sucesso ou do fracasso das empresas fica nas estratégias que elas adotam, em quais clientes que elas vão abordar, em qual segmento de mercado em que elas vão atuar. Quando, entretanto, nós temos, né, muita conversa ou muita volatilidade, muita oscilação em torno, né, das políticas do governo, elas não estão claras, elas podem mudar no mês que vem, elas podem mudar daqui a seis meses, o foco sai do planejamento das empresas e passa a ser quem vai se posicionar de modo a, vamos dizer assim, se beneficiar das eventuais políticas do governo ou não, né, ou estar numa perna contrária àquelas políticas que vão ser adotadas pelo governo. Então, é, perceba que, né, dentro de uma estrutura de produção, né, aquilo que deveria dizer o teu sucesso ou o teu fracasso em termos produtivos é as escolhas ou as estratégias ou as habilidades que você possui. Na medida em que a política, ela pode ser alterada, a política econômica ou mesmo a política orçamentária pode ser alterada de um dia para o outro, né, você passa a depender menos das suas estratégias e um pouco mais daquilo que são golpes de sorte ou golpes de, 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 de interação com o orçamento e a política econômica do governo. O mandato presidencial do Lula, respondendo a tua pergunta no primeiro, né, no primeiro, no primeiro, no primeiro período entre 2003 e 2006, ele teve a necessidade de comunicar estabilidade, né, o mercado desconfiava das suas plataformas econômicas, o mercado não, até então não tinha visto o Lula presidente e o Lula, a princípio, né, fez com que houvesse essa estabilidade, comunicou, é mais importante, às vezes é mais importante comunicar do que propriamente realizar, comunicou essa estabilidade para o mercado e as coisas, né, ao longo desses quatro anos, aqueles que foram aqueles quatro anos de mandato do Lula, né, conseguiram entrar num eixo de previsibilidade, né, a gente teve escândalos políticos, né, se você recordar bem, a gente teve escândalos, né, no que diz respeito ao orçamento, mas nada disso afetou a previsibilidade da política econômica, porque o escândalo, vamos dizer, o jogo político acontecia independentemente do exercício ou da execução da política econômica. Então, a gente pode ter trajetórias distintas, pode ter opiniões diferentes sobre políticas econômicas, mas o mais importante é que essas políticas econômicas sejam antecipadas por todas as empresas, por todos os agentes, de modo que nenhum deles se beneficie antecipadamente, ou aquele que está comprado em dólar, né, por exemplo, se beneficie de uma eventual desvalorização do real, ou aquele que tem títulos do governo pós-fixado se beneficie daquilo que seria uma elevação abrupta de juros. E a grande, talvez assim, o grande valor político que o Lula teve no seu primeiro mandato e até no seu segundo mandato foi ouvir diferentes opiniões e conjugar essas diferentes opiniões, articular essas diferentes opiniões dentro de um programa consistente de política econômica. Por exemplo, né, o Lula, na época, ele convidou ao Banco Central o Henrique Meirelles, não vou julgar a pessoa, mas observar que o Henrique Meirelles tinha sido um deputado à época, em 2002, mais votado pelo partido, que até então fazia a maior oposição ao Lula, PSDB, né, em 2002, deputado federal por Goiás, né, mesmo tendo sido eleito deputado federal por um partido que se dizia adversário, o Lula foi capaz de chamá-lo para o governo, não teve qualquer tipo de preconceito em ouvir a opinião e, eventualmente, incorporá-lo à equipe de execução de políticas econômicas. Eu acho que esse tipo de estabilidade, esse tipo de maturidade de discussão política, nós fomos perdendo ao longo desses últimos 20 anos, por uma série de razões, né, é importante a gente observar, né, o telespectador se conscientizar de que projetos econômicos bem-sucedidos, e aí, não apenas empresas, mas também governos, né, projetos de sociedade, eles acontecem no médio e longo prazo, né, nós tivemos vários exemplos durante o século XX, o Japão, a Alemanha, a Singapura, a Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, cada um do seu jeito, Suécia, Dinamarca, cada um com suas opções ideológicas, políticas, mas todos foram projetos, eles têm esse ponto comum, todos foram projetos de longo prazo. Você poderia, eventualmente, eleger um governo mais voltado para a centro-direita, você poderia eleger, eventualmente, um governo mais voltado para a centro-esquerda, mas todos tinham a perspectiva de longo prazo. Essa perspectiva existia em 2003, talvez o mercado esteja ansioso, talvez os agentes da economia estejam ansiosos por essa perspectiva agora também, novamente, em 2023, e aí resta-nos, né, dentro do jogo democrático, aguardar a sinalização que o presidente Lula, como principal ator político, vai condicionar para os próximos anos, mas é fundamental que haja previsibilidade, e quem se beneficia da previsibilidade são os mais competentes, você consegue separar, de fato, quem são as empresas e os agentes econômicos que têm as estratégias mais competentes, fica menos dependente de oscilações por parte do governo, e fica mais nas mãos da competência, da produção, da habilidade que a empresa ou o agente econômico apresenta no seu dia a dia. Perfeito. Agora, professor Davi, eu gostaria de manter o nosso programa ainda falando sobre investimentos de longo prazo, e também sobre recursos de capital estrangeiro. Por que isso? Porque logo que o presidente eleito Lula definiu a sua eleição, foi vitorioso na eleição, a gente pôde observar vários líderes mundiais ao redor do planeta saudando essa eleição, voltando, dando a entender uma boa relação com o país, uma futura boa relação com o país. Como é que você enxerga esse cenário, já projetando investimentos estrangeiros para o Brasil? Acho que é uma boa questão. O Gustavo colocou bem. Todos os países que tiveram crescimento importante no século XX foram países que tiveram, tipo assim, uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, bem longo prazo, não é para amanhã de manhã, não é só de um governo. Eu diria assim, são projetos nacionais de desenvolvimento de longo prazo. O que é longo prazo, professor? 30 anos ou mais, tá? Dependendo... O chinês chegou a ter 50, tá? Eles queriam atender uma sociedade medianamente desenvolvida, mas isso já teve várias etapas. O coreano fez o chaibol, os ministérios tiveram essa... Entra o governo junto ajudando, não fazendo, né? Entre as empresas, o governo sinergia com o setor de tecnologia, né? Da pesquisa das universidades, com as compras governamentais, com o estímulo à produtividade. E eu acho que o Brasil, ele precisa, para isso, porque até voltando um pouco, tá? Eu vou tentar ver se vale a tempo, né? Assim, ó, eu acho, falando do orçamento, né? Eu acho que o governo, ele tem que melhorar o gasto, sim. Eu vi uma notícia lá na Globo News, que eles vão revisar todos os gastos para ver se qualificam melhor, dão mais eficiência para esse gasto e mais eficácia para esse gasto, tá? Que eu acho muito bom. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de levar em conta que o povo precisa estar no orçamento. O orçamento tem que... Qual é o sentido do orçamento? Ou seja, tem que ter alguma coisa lá, destinada para essa área social. Claro, com eficiência, mas tem que estar voltado. Senão, não faz sentido. Para que é que é governo mesmo? Só para ter justiça? Justiça, digo, segurança, não é. Segundo, mesmo que tu não aumente tanto esse gasto, se tu fizer a economia crescer e esse projeto de longo prazo, que é de Estado e não de governo, veja bem, que pode ter diferentes tipos de modalidade de governo, mas o Estado, o planejamento de Estado segue. Então, é isso que... Então, tu pode fazer o quê? O PIB crescer. O PIB per capita. Então, a arrecadação, mesmo não crescendo como percentagem do PIB, tu não precisa subir os impostos. Se o PIB cresce, a arrecadação é maior em termos reais. Então, tu pode fazer mais gastos sem incorrer em percentuais mais altos de gastos. Percebe? Então, é isso. Claro, tu vai ter que ter um momento que isso tu vai ter que romper para dar a partida. A criatividade, a parceria público-privada, os investimentos externos também são bem-vindos. Veja, uma coisa importante que o governo fez no pré-sal, que era 70% do mesmo quanto de conteúdo nacional. O que é que trouxe para cá? Estaleiros. Rio Grande aqui tinha 22 mil metalúrgicos, três ou quatro grandes empresas fabricando plataformas. Se vocês têm ideia, a plataforma é um negócio monstruoso, um baita de um naviozão. Aquilo ali, o que vai de aço, o que vai de material, o que vai de equipamento, o que isso movimenta de engenheiros, de empresas fornecedoras, de trabalhadores. O soldador, aquela solda MIG, ganhava quase 10 mil reais. Ou seja, isso aqui tu está ativando a economia local. Algumas empresas, inclusive, eram estrangeiras, mas elas vieram fabricar aqui. Eu estou falando Rio Grande, mas teve no Rio também. Então, claro, o Brasil abandonou isso, começa a importar a plataforma da Coreia, da China, da Sela da ONG. Mas tu está gerando emprego lá fora. Não falo só de emprego de pessoas, emprego de insumos, de empresas. Então, tu pode fazer isso. Claro, tu não pode exagerar. Mas tu fazendo racionalmente, tu consegue atrair mais capitais para o chamado investimento produtivo e menos capital especulativo. Claro, algum grau de especulação. Tu não pode ter uma coisa que é importante. Não sei se é um negócio, um debate complicado. Mas eu acho que é importante tu não ter esse fluxo internacional completamente liberado do país. Quase todos os países que cresceram, eles fizeram, tipo assim, pedágio. Se tu vai entrar e sair, não, para um pouquinho. Se tu ficar dois, três anos, tu paga zero de um bolso. Se tu reaplicar. Se tu entrar e sair, porque isso dá muita instabilidade também. Os movimentos especulativos fazem disparar ou baixar o dólar. E isso dá instabilidade. O investimento de longo prazo, ele funciona num cenário de instabilidade. Então, o Brasil criou um certo colchão com as reservas internacionais. É verdade, com a partida do governo Lula. O Brasil exportou, exportou, exportou. Ele pegava aquele avão e ia com os empresários para tudo que é lugar desse mundo. Não só aumentou as exportações para os Estados Unidos e para a Europa, mas aumentou muito para a Ásia e até para a África. E aqui para a América do Sul. Nós chegamos a ter, passou a 26% das nossas exportações. Desistindo. Então, nós aumentamos muito e com isso gerou dólar. Nós resolvemos um problema que o século XX inteiro, nenhuma economia, nenhum governo tinha resolvido. Que era o problema das contas externas. Cansou de dar crise de subpagamento até 98, desde aquela crise do FMI, que o Brasil ficou sem poder pagar essas compromissas externas. Isso praticamente está resolvido. Então, tu tem já um colchão, tu poderia ter mais. Outros países trabalharam, acho que a Petrobras poderia ser um grande auxílio nisso. Ou seja, ela pode fazer gastos dela que não são gastos ruins. Por exemplo, aqui o governo abandonou os estoques reguladores. Nós importamos quase tudo de fertilizantes. A Petrobras tem três ou quatro plantas quase prontas de fertilizantes. E nós estamos importando o caro da Rússia, de outros países. Deu um problema aqui para a nossa agricultura de custo. Claro que ela bem conseguiu exportar porque valorizou a nossa soja. Mas tu pode ter autonomia e isso vai retornar para a Petrobras. É uma pena que essa política recente que eles fizeram só favoreceu muito os acionistas. Esvaziaram o investimento da Petrobras. Venderam um ativo para o agacionista. Isso aí é o fim do mundo. A empresa não faz isso. Tu não te desfaz de estoque, estou encerrando, para transformar em corrente. Isso, em gasto corrente. Isso aqui, tu tem que aumentar teu investimento. Ou ter o mínimo de investimento, senão tu não vai ter retorno lá na frente. Mas desculpa isso, eu passei. Perfeito, professor Davi. Agora, para a gente finalizar o programa, professor Gustavo, de maneira bem direta, se o senhor puder nos explicar, o mercado, enfim, nessa relação entre política e economia, o dito mercado pode ficar tranquilo para os próximos anos? Pode ter essa previsibilidade a partir do ano que vem? Eu acho que a gente ainda precisa guardar mais informações. A tendência é que sim, normalmente o Brasil tem uma capacidade pungente de produção, isso é mais importante, isso supera qualquer política, mas especificamente para os próximos anos, talvez fosse necessário aguardar mais informações e aguardar um desenho mais nítido de política econômica para esse próximo período. Professor Davi, concorda também? O mercado pode ou não ficar tranquilo? Eu estou medianamente otimista, por essas razões, a economia brasileira praticamente cresce sozinha. Se o governo não atrapalhar, já é uma grande coisa. Se ele direcionar melhor, a economia tende a turbinar. Obrigado. Perfeito. E com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência e agradeço aos nossos dois especiais convidados de hoje, o professor Davi Fialcove Sobrinho, ele que é professor na Faculdade Dom Bosco, aqui em Porto Alegre. Muito obrigado pela participação, professor. Eu quero isso. É uma honra para mim participar do programa dessa emissora aqui da TVCAM. Muito obrigado, professor. Também esteve conosco aqui o professor Gustavo Moraes, participou conosco, ele que é professor da Escola de Economia da PUC. Muito obrigado, professor. Obrigado, Matheus. Obrigado, Davi. Um abraço ao nosso telespectador. Então, o nosso TVCAM na entrevista de hoje fica por aqui. E para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto